Uma outra ponderação também aí, Paulo, meio com o Udo aqui, que a gente sempre percebe. Essa linha tênue entre consultor, mentor, conselheiro. Que a maioria, muitas vezes, até na nossa proposta aqui interna, quando vem, por exemplo, um executivo e está, se leva, enfim, se ou, e ele está naquela posição que está incomodando e ele não aprendeu ainda a criar uma lateralidade. Eu preciso ter um novo aprendizado, um ciclo diferente, não para abrir mais uma consultoria no Oceano Vermelho. Onde eu posso escalar isso para um conselho. E nós entendemos o seguinte, que é, como você falou, as family offices, pequenas e médias, são a maioria. Mas a maioria que também não tem estrutura para um conselho de administração. Quer dizer, a primeira etapa seria desenhar corretamente um conselho consultivo. Como é que você entende isso? E até para a nossa audiência, para os conselheiros aqui, ou futuros conselheiros, na tua experiência, Paulo, como é que você poderia dar uma dica, primeiro, para desmistificar o mito, não é? Porque o pessoal tem um paradigma sobre isso, questão de mentoria, consultoria e conselho. Muitos acham que é a mesma coisa e não é. Exatamente. A gente trabalha com recomendação qualificada, a gente tem que se limitar. É um posicionamento que você aprende. Como é que é isso para você? Olha, primeiro, acho que a gente tem que desfazer um mito. Muitas empresas acham que, ah, conselho, isso deve ser muito caro, isso não é para a minha realidade, eu sou uma empresa pequena, eu faturo tanto, isso aí é para... E é um mito. Por quê? Porque a empresa, por menor que ela seja, ela precisa ter um grupo ali que possa estar dando as orientações, que possa estar mostrando o caminho, que possa ser a bússola para essa organização. Então, eu vejo assim, são papéis distintos. Um consultor, ele tem um projeto para desenvolver em uma empresa que tem começo, meio e fim. Ele tem o papel dele, ele tem a importância dele, mas eu entendo que a jornada dele tem um prazo. Ao passo que o advisor ou os conselheiros, isso deve ser, na minha opinião, uma mentalidade de melhoria contínua. O kaizen, como dizem os japoneses, você tem que ter essa estrutura e você precisa fazer com que essa estrutura trabalhe a favor da empresa. Então, eu vejo muito dessa forma e, repito, até vou, se vocês me permitirem, eu vou olhar para aquela câmera ali. Fica à vontade, fica à vontade. Você, que é um pequeno empreendedor, que é um pequeno empresário, você pode e você deve ter um conselho consultivo. Primeiro passo, como diz o Farias, é colocar o pé na água. Então, você tem, você tem que conhecer melhor esse belíssimo trabalho que é desenvolvido aqui, na Board Academy, que proporciona a pequenos empreendedores, a pequenos negócios, terem acesso a essa riqueza tão grande que conselheiros podem fazer no sentido de estar orientando, no sentido de estar dando um norte para a empresa de vocês. A nossa missão, ela é bem facilitada quando a gente está junto com amigos, com pessoas que têm o mesmo propósito que nós, de levar a governança a todos. Esse é o papel da Board Academy desde que nasceu. Então, ali começou o passo que eu tinha que dar de fé, passo de fé, para realmente fazer o caminho que a gente fez e está fazendo até agora. E aí, me lembro muito bem que, assim que eu apresentei toda essa dinâmica da Board Academy para o Eduardo, ele falou, pô, Farias, a gente precisa levar o propósito de esse movimento para as empresas médias e pequenas que hoje não têm. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma